Josué, capítulo 22. Josué abençoa e manda para suas casas as duas e meia tribos. Então Josué chamou os Rubinitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes, Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardasses e a minha voz obedecesses em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparasses, antes tivesse cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da lei do Jordão. Então somente tem de cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis o Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e despediu e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Baçã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o Ocidente. E enviando-os, Josué também às suas tendas, os abençoou e falou-lhes, dizendo, Voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal e com ferro e com muitíssimas vestes. Repartir os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. E vindo-os aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer, Eis que os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel ajuntou-se e toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel, os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéas, filho de Elezar, o sacerdote. E dez príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo, Assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é essa com que transgredices contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos a um altar, para vos rebelardes contra o Senhor. Foi-nos pouco a iniquidade de pior, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis ao Senhor, será que rebelando vós hoje contra o Senhor, amanhã se irirá contra toda a congregação de Israel. Se é, porém, que a terra da vossa posição é imunda, passai-vos para a terra da posição do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-nos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao Anátima, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos Rubem, e os filhos Sigade, e a meia-tribe de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel, o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses. O Senhor, ele o sabe. Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos perceveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, e sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disso, que amanhã vossos filhos irão a falar a nossos filhos, dizendo, Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó, filhos de Rubem, e filhos de Gade, não tem desparte no Senhor? E assim bem poderia vós filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, e pois em nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante deles, com nossos holocaustos, e com nossos sacrifícios, e com nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tem desparte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã, assim nos diga a nós e as nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém, para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça, que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto. Oferta de manjares, um sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Phineas, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram aos filhos de Rubem, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassé, pareceu bem aos seus olhos. E disse Phineas, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor, agora livrasse os filhos de Israel, da mão do Senhor. E voltou Phineas, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Rubem, e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa, aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel, louvaram a Deus, e não falaram mais, e subir contra eles em exército, para destruírem a terra, que habitavam com os filhos de Rubem, e os filhos de Gade. E os filhos de Rubem, e os filhos de Gade, puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunha entre nós, que o Senhor é Deus.